Olá, Natalinha, meu amigo. Bom dia aqui, as crianças, tudo em cheio. Olá bem, galera boa de todo o Brasil. Eu estou aqui na minha casa, né? Hoje a gente está se preparando para receber o Papai Noel. Papai Noel é o meu amigo Marconi, lá da cidade de Natal. Todo ano ele faz esse papel muito bonito, não é, Sérgio? Com certeza, seu Manoel. Dá presente para as crianças e nós estamos esperando ele aqui. Esse ano, seu Manoel, é a segunda vez que ele está aqui no Sítio de Serraria, viu? Papai Noel pela segunda vez aqui na casa do seu Manoel. As crianças já estão tudo aqui para receber os presentes e a gente está esperando vir mais gente. Muita gente foi convidada, mas 50, 60 crianças, até mais, Deus quiser. Vai ter presente para todos, né? E vai se realizar já já. Esse bonito evento, não é, Sérgio? É, com certeza, Manoel. Você quer presente? Quer! Se Deus quiser, o Papai Noel está chegando aqui para dar presente a vocês, viu? Agora eu vou buscar algo para botar no pote, viu? Vou buscar algo. Olha pessoal, já está tudo organizado, as crianças já estão chegando. Nós estamos aqui com água para botar no pote, olha. Você sabe esse pano? Eu não sei que está limpo. Eu não sei que está limpo. Você deve passar água? Passa sim. Passa a água no pano grosso. Não. Passa tudo o que quiser. E aí? Essa água aqui é para beber. Água limpa, água de chuva da cisterna. Água de pote. Vamos arranjar uma copeira, já já, para botar ali o pote lá. Vou buscar outro barro para encher o pote, né, Sérgio? É, com certeza, Manoel. Porque vai vir muita criança. Mais um barro d'água pequeno pote, para quando o Papai Noel chegar, beber água de pote. Muito bom. O pote na minha casa ainda existe. A geladeira não toma o lugar do pote na minha casa. Não tem jeito nenhum. Olha onde está sendo o primeiro lugar. O objeto aqui está sendo o primeiro lugar ainda. Tem que ver. Você tem que ver? Você tem que ver? Você tem que ver? Você tem que ver. Está cheio. Tem que ver. Está cheio, Manoel. a água já agora vamos botar um pílpido a ratoscau no ronco a ratoscau no ronco Sérgio vamos pegar o pilates vamos 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 tá pegando quebrado junto espera ai vinhundamos patrões valentino está aqui um prato e vai comprar um prato 20 20 20 20 20 Então daqui a pouco O Papai Noel Vai chegar aqui na Serraria Pela segunda vez Entregando presente para todas as crianças Vai ter refrigerante para todo mundo Vai ser uma festa Bem bonita Se Deus quiser Todo ano a gente faz essa festa Para as crianças aqui Foi um prazer mal do mundo Só manda mais uma vez Eu tenho que agradecer Meu amigo Marconi lá de Natal Eu tenho que agradecer a Deus primeiramente E segundo ao meu amigo Marconi Que faz esse trabalho muito bonito Não só aqui na Serraria Não só aqui na cidade de Bom Dia Mas em Monsoró E em várias cidades do Rio Grande do Norte O meu amigo Marconi Junto com os amigos dele Que faz doações Ele faz esse bonito trabalho Fazendo o papel do Papai Noel E dando presente para todas as crianças Ele vai vir aqui Já veio ano passado e vai chegar aqui Agora é pouco Aqui é pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL